Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog neste canal. Deixei aí caixinha de perguntas e vocês me falaram, né, que vocês queriam um vlog. Então, estou aqui pra trazer o quê? Vlog, gente. O que que acontece? Eu pedi mercadoria de maquiagem, então tá pra chegar. Eu vou tirar foto hoje, né, também de algumas peças pra fazer alguns combos. Além disso, gente, saiu o pedido do Shopping, então eu vou mostrar pra vocês como eu embalo os pedidos do Shopping. E aí eu vou no correio e vou levar vocês pro correio junto comigo. Então é isso, bora pro vídeo. Então, gente, ó, como vai ter um outro balcão, não sei se vocês viram, né, no vídeo lá, que eu falei que eu ia mandar um balcão pra lá, né, pra outra loja de pallet. Pra combinar com tudo lá, eu trouxe o outro pra cá. Então tá assim a loja, ó, aqui na sala de casa. Ali eu vou colocar o espelho, né, por enquanto o espelho tá lá no quarto. Vou arrumar essas baguncinhas que estão aqui. Vou arrumar essas baguncinhas, que é um pouquinho de roupa que eu trouxe pra cá. Vou arrumar aqui, ó, aqui é a maquiagem que chegou. Falei bem na hora que eu falei que chegou a maquiagem. Aqui é a maquiagem que chegou, né, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês. E é isso, gente. Aqui tá o meu óculos, o neném bagunçou tudo ali. Mas é desse jeito, né, que tá um livro, gente, que eu tô lendo, que eu gosto muito dele. Isso daqui, gente, é que eu tava gravando um vídeo ensinando como fazer a mala delivery. Aí eu mostrei pra vocês lá no vídeo, eu vou soltar ele já já. Então é isso. Olha só esse livro aqui, eu tô lendo ele, ó. Jesus, o maior psicólogo que já existiu, gente. Muito bom esse livro, muito bom. Essa aqui é uma caixinha vazia, que eu vou usar pra mandar o pedido do Shopee, tá? Então, bom, gente, então aqui tá o pijaminha, que eu vendi pela Shopee. E os cílios gringas, que eu também vendi por lá, tá? Aí eu vou embalar, que eu vou levar. Vou mostrar pra vocês como eu embalo, tá? Tudo bonitinho. Eu vou deixar gravando aqui enquanto eu mostro pra vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Então eu sempre costumo colocar os quadrinhos de ponto cabeça, né? Mas eu sempre costumo colocar os quadrinhos assim, ó E a florzinha do outro lado pra montar um... Ó, tá vendo? Como fica bom? Eu não sei o que que tá fazendo sombra aqui porque a luz tá acesa Mas não tem problema, a iluminação daqui é muito boa Eu acho que é a Lourdes, vou tirar a Lourdes dali Tá vendo? Ó como fica bonitinho Então eu vou arrumar o primeiro look e já venho mostrar pra vocês Ó, gente, então eu sempre centralizo ele assim Depois eu edito, tá vendo? Aí na hora de editar eu corto certinho as florzinhas e tudo mais, né? E fica super bonito Gente, olha só, eu peguei, né? Os croppedzinhos da Shine Coloquei assim, eu acho que eu vou tirar os quadrinhos Eu vou deixar mais só o look mesmo Pra mostrar bem o look Vamos ver como vai ficar Né? Mostrando... Acho que eu vou deixar bem só o básico mesmo Gente, olha só Montei aqui um look, ó, já com cinto Com relógio Eu acho que vai ficar bem bonito Bem legal Pra gente postar Mais uma combinação aqui, ó Achei que ficou super bonita Eu tinha tentado tirar no meu corpo Não tinha ficado muito bom O que vocês acharam? Meninas, estou exausta Agora, que hora que é aí, mãe? Nove horas Nove horas da noite Chegamos agora, né? A gente tava fazendo entrega A gente chegou agora Graças a Deus, né? Que tá vendendo E aí aqui, ó Tem mais uma encomenda Que a cliente vai vir buscar Então o dia de hoje rendeu Por isso que eu não consegui gravar Porque meu celular tá com a bateria viciada Então eu não consegui gravar muita coisa, né? Não consegui gravar fazendo as entregas e tudo mais Nem deu tempo de ir no correio Eu vou só na segunda-feira Mas eu vou gravar tudo pra vocês Oi, meninas Hoje é um domingo Ontem foi sábado E foi muito corrido Graças a Deus Não tive tempo pra gravar pra vocês Tô devendo o vídeo, né? Como transformar 200 reais em 1.500 reais Gente, eu não tive tempo pra gravar Juro pra vocês Eu não tive tempo Agora que eu tô descansando hoje Que eu tô sem as crianças, né? Então assim, eu tô Aproveitei pra descansar Tirou o dia pra descansar mesmo É... Mas, gente Ah, esse celular já tá marcando bateria fraca Mas é isso Eu vou mostrar pra vocês Um livro que eu estou lendo Que é este daqui, ó O Homem Mais Rico da Babilônia Gente, eu amo esse livro Eu acho... Ó, deixa eu mostrar pra vocês Ele tá todo... Marcado, tá vendo? Ó, porque eu já li ele algumas vezes Ó, tá vendo? Cada vez que eu leio ele Eu uso um marcador diferente, né? Eu acho que... Eu já li ele, acho que 3V 2 ou 3V, se eu não me engano Eu amo esse livro É um livro, assim, que deu um up Na minha loja e tudo mais Na minha vida inteira, sabe? Porque fala muita coisa legal nesse livro E tem uma linguagem muito fácil de ser entendida Então fica aí a dica pra quem gosta de ler É... Gente, eu ia pro Brás amanhã Mas eu não vou, né? Porque a feirinha tá fechada A feirinha vai ficar fechada até quarta-feira Então eu não vou pro Brás Na segunda por conta disso Eu vou só na outra semana Ou eu vou na quinta Eu não sei ainda Mas provavelmente eu vou jogar só pra outra semana Pra ter certeza de que vai estar aberto, né? Porque eu tava conversando com as meninas E aí, gente, o que que acontece? É... Os... Como fala? Pra quem prefere comprar roupas de tamanhos únicos, né? Pra quem prefere, tipo, ter roupas mais baratinhas, né? Na loja Compensam muito pro Brás na quinta-feira De quarta pra quinta-feira Porque eles colocam tudo em promoção Né? As roupas, elas são muito, muito mais baratas Entende? E aí, como eu tô querendo montar uns combos promocionais Eu vou, né? De quarta pra quinta Porque as peças nesse dia aí São mais em conta, né? E pra mim, montar combo vai ser bem legal E é sempre no tamanho que eu vendo aqui Que é tamanho único Então é isso Vim só pra terminar este vlog Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece Deixa o seu like Comenta muito Se inscreve no canal Que isso me ajuda demais Um beijo enorme E até o próximo vídeo